Como investir em ações americanas? Nesse vídeo eu vou te mostrar as quatro principais formas que nós temos para comprar ações de empresas listadas nas bolsas americanas, bem como as vantagens e desvantagens de cada um desses métodos, certo? E também vou dividir com vocês a forma que eu invisto e que a maior parte dos meus clientes, os nossos clientes aqui da Mosa Capital, também investem lá no exterior. Então vamos lá, no último vídeo eu te mostrei a importância de ter ações americanas na sua carteira de renda variável. Então se você não assistiu o último vídeo, procura no nosso canal o vídeo da semana passada que eu te explico na prática por que você deve investir em ações americanas, certo? Então vamos lá. A primeira forma é através dos fundos de investimento. Então aqui no Brasil todos os bancos, corretoras, certo? O Itaú, a XP, o BTG, enfim, todas essas instituições possuem fundos de investimentos que vão alocar o seu recurso nos índices acionados americanos, que pode ser o S&P 500 ou o Nasdaq, que são os principais índices aí, certo? Então os fundos de investimentos no exterior, eles vão comprar basicamente um índice, certo? Seja na Bolsa Brasileira através do ETF ou investindo diretamente lá fora. Você tem que procurar um fundo que tem exposição cambial, que isso é muito importante por conta da diversificação, da proteção da sua carteira, né? Principalmente do Risco Brasil, né? Que eu te mostrei no vídeo da semana passada. Então é muito importante que você procure esses fundos, certo? Cada corretora, cada banco vai ter esse tipo de fundo de investimento que vai ter o nome Bolsa Americana, certo? Ou S&P 500 ou Nasdaq. E um ponto importante é procurar aquele que seja dolarizado de fato. Então ele vai ter USD no nome, certo? Geralmente, né? Ou dólar. Então, por exemplo, na XP a gente tem o trem de Bolsa Americana dólar. É um fundo de investimento que investe no exterior, certo? E tem exposição cambial. Já no BTG, o nome do fundo é o BTG Pactual S&P 500, que também é um fundo que vai investir nesse tipo de ativo. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, certo? Eu estou dividindo com vocês as formas que existem para alocar, para comprar ações no exterior e proteger o seu portfólio, né? Diversificar melhor o seu portfólio em relação às variações do mercado. Mas quais que são as vantagens e desvantagens dos fundos de investimentos? A primeira vantagem é a questão tributária. No fundo de investimento, a tributação ocorre sempre no momento do resgate do recurso que você tem no fundo. Ou seja, você aloca o seu dinheiro lá, ele fica rendendo por determinado período de tempo até o momento que você resolver resgatar. E aí você solicita o resgate desse recurso, certo? A própria corretora ou banco paga o imposto que você deve e te entrega o valor líquido na conta. Então, o benefício disso está na declaração do imposto de renda, lá no outro ano, certo? No ano seguinte, você vai declarar apenas a posição no fundo, no final do ano, né? Os rendimentos que teve aquele fundo e não vai ter que pagar nenhum tipo de imposto adicional, nenhum tipo de imposto além disso, certo? E a desvantagem que a gente tem nesse tipo de fundo, certo? São as taxas de administração, que eventualmente, certo? São um pouco maiores, mas não é um problema muito considerável, certo? Geralmente a taxa de administração é bem baixa e você tem uma exposição e tem uma facilidade na hora de declarar o imposto de renda. A segunda forma de investimento, e essa talvez seja a mais popular entre os investidores brasileiros, se dá através de ETFs listados em bolsa, certo? Os ETFs são fundos de investimentos que a gente chama de condomínio fechado, certo? Que negociam suas cotas na Ibovespa, na B3, no caso, né? Onde você pode acessar o seu home broker, seja do banco ou da corretora, no horário do pregão, né? Das 10 às 5 da tarde, e efetuar a compra ou venda desse tipo de produto. Aqui no Brasil, nós temos três que são bem famosos e que replicam os índices lá dos Estados Unidos. O primeiro deles é o IVVB11, certo? Que é, provavelmente, que tem a maior liquidez aqui no Brasil. O segundo é o SPXI11, que também é um ETF. Esses dois replicam o SP500, que é o índice das 500 maiores empresas americanas. É um excelente índice aí para a gente ter exposição na carteira. E o terceiro é o NASD11, NASD11, que é um ETF que replica o Nasdaq, que é a bolsa americana, né? Que pega as 100 maiores empresas de tecnologia. Então, nesse índice, especificamente, você vai estar mais exposto ao setor de tecnologia, majoritariamente, certo? As vantagens desse tipo de produto é a facilidade de negociação, certo? Como funciona em bolsa, você abre um broker e envia uma ordem ali. Dependendo de como é o seu conhecimento em relação ao mercado, pode ser um pouco mais dificultoso. Então, talvez o fundo faça mais sentido. O ETF, eles cobram, geralmente, uma pequena taxa de administração, mas, dependendo da corretora ou do banco que você está utilizando, você vai acabar pagando corretagem em cima de cada ordem. Esse é um ponto de atenção, caso você opte por essa modalidade, certo? E uma grande desvantagem que a gente tem nos ETFs, se dá na tributação. O ETF, sempre que você vende um valor acima de R$ 20 mil mensais, você precisa, obrigatoriamente, declarar o lucro, gerar uma DARF e pagar essa DARF até o último dia útil do mês, imediatamente, posterior àquele que você vendeu. Então, acaba dificultando um pouquinho, certo? A operacionalização desse tipo de ativo. E também, na hora de declarar, certo? Além de declarar a posição no ETF, aquele ativo que você tinha em carteira no dia 31 de dezembro, você também vai ter que declarar os lucros e prejuízos, bem como os impostos pagos, durante as operações ao longo do ano. Então, existem essas pequenas burocracias, essas pequenas questões relacionadas ao planejamento tributário que afetam um pouquinho esses ativos. Pode atrapalhar um pouco a sua comodidade na hora de investir e até o custo, certo? Por conta da corretagem e mais impostos ali na venda do produto. Cabe destacar que todos os ETFs, esses que eu falei, eles têm exposição cambial. Ou seja, você não precisa se preocupar de procurar um ETF que não tenha exposição cambial, porque todos eles vão ter, basicamente, o ETF. Ele vai comprar o IVV ou vai comprar algum outro ETF nos Estados Unidos, certo? Que replica o S&P 500 ou o Nasdaq, né? Ele vai ser outro ETF e ele vai trazer para cá esse rendimento para você na forma de reais, né? Mas fazendo essa relação com o dólar que acaba protegendo a carteira, como eu falei. Antes da gente prosseguir, eu te peço que deixe o seu like aqui no vídeo se estiver gostando do conteúdo e se inscreva no nosso canal para continuar acompanhando o material que a gente posta três vezes por semana, certo? Agora, vamos falar da terceira forma de investimento no exterior, que se dá através dos BDRs, os Brazilian Depository Receits, que são como se fosse um comprovante, certo? Um certificado de compra de ações nos Estados Unidos. Então, o BDR é um pouco diferente de uma ação especificamente, certo? Por quê? O que acontece? Um banco, geralmente um banco de investimentos, ele vai comprar ações, por exemplo, da Tesla nos Estados Unidos. Ele vai guardar essas ações no banco, vai custodiar essas ações no banco e vai emitir um BDR, que é como se fosse um certificado que ele é atrelado a essas ações. Então, ele emite um BDR aqui no Brasil. Então, as principais empresas americanas já possuem BDR, certo? Então, como exemplo, a gente tem a Tesla, que é o TSLA-4, que é um BDR de ações da Tesla especificamente. Então, veja que o ETF, que eu trouxe anteriormente, ele investe em índices, ou seja, está comprando uma carteira de ações bem robusta, que vai ter as principais empresas americanas. No BDR, cada BDR representa a ação de uma única empresa. Então, obviamente, você terá que comprar vários BDRs para ter uma diversificação mais interessante. Então, a gente tem a Tesla, o TSLA-34, a Apple, que é o AAPL-34, a Google, que é o GOGL-34, enfim. A gente tem, basicamente, várias empresas, principais empresas da bolsa americana, tem uma listagem aqui no Brasil através de BDRs, certo? Os BDRs, ele tem de duas formas, que a gente chama de patrocinado e o não patrocinado, onde o patrocinado, ele tem uma certa garantia de que o banco escriturador, ele tem lá as ações de custódia e o não patrocinado não funciona dessa forma. Então, uma segurança maior, certo? Vai ser no BDR, que é patrocinado. Assim como os ETFs, os BDRs têm liquidez em dois dias, ou seja, você vende o ETF hoje, ou o BDR hoje, e o dinheiro entra na sua conta daqui dois dias, um problema, uma questão, além dos ETFs que pegam os BDRs, é a questão da liquidez e também o preço do ativo. Porque a gente tem BDRs que negociam R$900, R$1.000, cada um. Então, isso dificulta bastante a negociação desses ativos, que torna eles menos acessíveis a uma boa parcela dos investidores e, com isso, então, os BDRs acabam tendo menor liquidez, ou seja, eles são menos negociados. Quando a gente tem um ativo que é menos negociado, certo? Ele pode ter divergências de preço, ele pode ter um spread maior em relação ao preço, a negociação do preço ali, a mercado, então traz uma série de problemas. Então, geralmente, a gente procura não alocar nesse tipo de ativo. Mas eu já estou te dando spoiler aqui de como a gente investe na Musa, que é o assunto que a gente vai tratar na sequência. O investimento em BDRs é sempre dolarizado também, como ele é atrelado a uma ação, um investimento diretamente no exterior, você vai ter exposição cambial obrigatoriamente. Tem a questão da declaração do imposto, que assim como o ETF, dependendo do valor, você tem que emitir data, tem que pagar o imposto, você vai ter que declarar cada uma das posições lá na sua declaração do imposto de renda. Então, a gente pensando no ETF em VVB11, você está comprando 500 empresas e vai declarar apenas uma posição, seja no ETF ou no fundo de investimento, na sua declaração. Se você tiver BDRs, você vai ter que declarar um por um desses BDRs no seu imposto de renda. Isso dá relativamente mais trabalho, seja para você ou para o seu computador, e abrir mais também para alguns erros de reporte na hora de declarar o imposto de renda. E, por último, uma questão bem relevante dos BDRs é que eles necessitam que você tenha maior conhecimento em análise de empresas, certo? Para selecionar, fazer uma análise do balanço, DRE, demonstração de fluxo de caixa, de fazer uma análise qualitativa do negócio, das fontes de receita, dos custos e tudo mais, da estrutura de capital das empresas, então é muito importante que você tenha mais conhecimento de análise de ações para comprar BDRs, certo? E lembrando que, se você está comprando ativos em Bolsa, provavelmente você vai estar pagando corretagem, então acaba aumentando um pouquinho o custo. Lembrando que, se você quiser contar com um profissional qualificado para te ajudar a selecionar qual que é a melhor modalidade para investir no exterior e quais ativos você deve investir no exterior, eu consigo que você clique no link que tem aqui na descrição e entre em contato com a nossa equipe de profissionais da MusaCap. A gente vai te ajudar a entender o seu perfil, entender os seus objetivos e te ajudar a selecionar o investimento no exterior, no Brasil, enfim, em qualquer lugar do globo, que faz mais sentido para o seu momento de vida. Então, entre em contato com a gente. E, por fim, a quarta e última forma que a gente tem de investimento no exterior, que se dá através do investimento direto. No investimento direto, você vai ter que abrir uma conta numa instituição, certo? Uma corretora ou num banco internacional. A XP já tem esse serviço, o BTG Pactual, a Ebner, enfim, existem outras instituições aqui no Brasil que providenciam esse trabalho também, esse serviço. Você vai ter que abrir uma conta internacional, transferir o seu dinheiro para essa conta, fazer o câmbio do real para o dólar, no caso. E aqui já envolve um pouco de custo, porque com certeza você vai ter que pagar spread, ou seja, uma pequena diferença do câmbio ali. Então, envolve um custo um pouco maior de investir no exterior. Mais trabalho, mais custo, obviamente. Você tem um pouco mais de segurança por estar investindo diretamente no exterior, certo? O seu nome vai estar no registro lá das ações da ECO, ou de um ETF, ou de qualquer ativo que você compre no exterior. Então, teoricamente, a segurança desse investimento é um pouco maior. Mas, por ser um pouco mais custoso, envolver essa questão do câmbio, o ideal é que o dinheiro que você mande para o exterior, ele fique lá, você não pretenda trazê-lo de volta. Então, a gente tem que pensar que, caso você queira fazer o rebalanceamento de portfólio, vendendo ações no exterior e comprando outro tipo de ativo, o ideal é que você não utilize o investimento direto. Porque, pensa só, você vai ter que fazer o câmbio para dólar, pagar o spread, fazer o investimento, pagar imposto sobre o investimento, pagar o spread novamente para trazer esse dinheiro para real, né? Então, trocar os dólares por real, e isso vai aumentar consideravelmente seu custo e vai acabar te dando um retorno menor do que um fundo de investimento, do que um ETF no Brasil, ou mesmo BDR, certo? Então, tem que avaliar muito bem esse investimento direto lá fora, porque é um dinheiro que, com certeza, você não vai utilizar e você não vai precisar fazer rebalanceamento de carteira utilizando esse recurso, certo? Essa é a recomendação que eu sempre faço aos meus clientes aqui. E, em relação à declaração de imposto de renda, certo? A tributação, existem duas questões bem relevantes. A primeira é que o dividendo nos Estados Unidos, ele é tributado, certo? Então, o recebimento de dividendos que você vai ter na sua conta internacional, você vai ter o pagamento de imposto sobre isso. E, por conta da mudança de legislação que a gente teve recentemente, em todas as declarações, certo? Todos os anos que você for enviar a declaração para o Fisco, para a Receita Federal, você vai ter que declarar os lucros, no caso, a avaliação que teve no seu patrimônio internacional, durante o período do ano imediatamente anterior e pagar o imposto em relação a isso, certo? Então, aumenta também o seu custo de investir lá fora por conta dos impostos. Um grande ponto também do investimento direto, do investimento diretamente no exterior, é que requer bem mais conhecimento por sua parte ou do profissional que está te ajudando. Então, entre em contato com a gente se quiser conhecer o nosso trabalho, porque nós conhecemos já o mercado internacional, você tem que saber os ativos à disposição, como que é o funcionamento do mercado, certo? Para poder ter uma confiança maior na hora de adquirir ativos ou enviar dinheiro para o exterior, de forma geral, certo? Agora te pergunto, para você, faz sentido investir no exterior e por onde você está investindo no exterior? Você usa fundo, ETF, BDRs ou investimento direto? Eu uso o investimento direto, na maior parte dos casos, certo? Eventualmente eu posso utilizar o ETF na minha carteira, mas eu tenho parte do meu patrimônio já dolarizado no exterior diretamente. É um dinheiro que eu nunca mais provavelmente trago para o Brasil. E os nossos clientes aqui da MusaCap, eu te prometi que eu ia dividir com você a forma que a gente investe. A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos clientes, a gente utiliza os fundos de investimento para a parte exterior especificamente, porque facilita a declaração do imposto de renda, os custos são baixos, você não precisa emitir data, certo? A gente tem uma liquidez boa ali de dois dias ou quatro dias, dependendo. A gente utiliza tanto fundos com gestão ativa, ou seja, que o gestor está trabalhando e comprando e vendendo ações, como gestão passiva, onde o fundo vai comprar um índice e vai ter exposição na carteira. Basicamente, praticamente, todos os nossos clientes que têm renda variável têm investimentos no exterior, sendo que a maior parte deles utilizam fundos, alguns utilizam ETFs, quase nenhum investe em BDR, porque a gente acredita que não seja tão eficiente assim, e uma pequena parcela, aqueles que têm geralmente um patrimônio um pouco mais relevante, que vão investir diretamente no exterior através do BTG Pactual, da Warren, da Avenue ou mesmo da XP Investimentos. Então, como vocês sabem, nós temos dependência para utilizar várias instituições financeiras, eu dei um exemplo só de algumas delas, para alocar o dinheiro dos nossos clientes. Certo, pessoal? Então, esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Eu te trouxe, então, as quatro formas de investimentos no exterior e como que eu invisto, como que os nossos clientes aqui damos a queda que eu investo. Então, se você quiser conhecer o nosso trabalho, clica no link aqui embaixo e, se quiser comentar o que você achou desse vídeo, como você investe no exterior também, pode comentar aqui embaixo que a gente vai conversar com você, tá certo? Até a próxima!